Queridos amigos que acompanham o canal, hoje estamos estreando uma nova forma de fazer vídeos, vamos explicar tudo direitinho, tentar aí também fazer mais curto ainda, e aí está, a pauta de hoje é exatamente isso, não faz sentido, o que são esses vídeos, pessoal, que estão circulando novamente no Telegram com as cidades aí daquela nação grande da Ásia, parando, impactando imensamente, adivinhem o que? Empresas do Ocidente, meus amigos, exatamente, vejam aí, pessoas implorando por comida, tudo fechado, pessoas trancadas aí nos seus apartamentos, e aí está, nossa nova forma de fazer vídeo, então sempre que tiver, gente, o RB aqui na frente, é exatamente por causa do Rumble, tá certo? Uma plataforma que pelo menos por enquanto está se mostrando aí mais aberta, então vamos normalmente fazer aqui a pergunta, então o que significa os vídeos que estão circulando no Telegram, e aí a resposta significa que o maior país e o maior setor do mundo estão quebrados, e nesse vídeo, né, lá no Rumble, aí sim vamos falar, né, sem ficar trocando as palavras, como falamos aqui. Gente, muitas pessoas também vão dizer aí, como disseram nos outros vídeos, porque não usa o Odyssey, não sei o quê, Odyssey, na verdade, né, que é com dois Zs, e aí vamos fazer um vídeo, pessoal, só no Portal 137, explicando isso daí, aí, inclusive, né, quem for aí criador de conteúdo, veja a nossa análise por lá, mas realmente o Rumble se mostrou muito mais aí livre, né, que é exatamente o intuito, porque se falar aí de remuneração, de público, né, que é atingido o YouTube, é simplesmente incomparável. Maravilha, gente! E aí, esses links também, pessoal, todos que eu vou mostrar aqui, como já falamos muitas vezes, né, sempre colocamos primeiro lá no Telegram, então não deixem de entrar para acompanhar diretamente quando a gente lança, e aí está, mais uma cidade, né, gente, daquele país, então, bloqueia aéreas próximas à principal fábrica de iPhones, então quer dizer que está impactando o Ocidente? Não me diga, né? Então aí está, a cidade bloqueou algumas áreas perto, então, da principal base de fabricação do iPhone, do Foxconn Technology Group. Muito interessante, hein? Olha aí, cadeia de suprimentos da Apple Inc. Que estranho, né? Autoridades locais anunciaram, então, na sexta-feira, que estão colocando algumas aéreas, desculpa, gente, algumas áreas, né, ali aéreas, áreas da zona econômica do aeroporto, em quarentena, com efeito imediato, de acordo, então, com um comunicado. As pessoas na área não poderão sair, de acordo com esse comunicado. Então, isso explica, né, aquelas cenas que nós vimos, mas mesmo assim é estranho, né, gente? Novos controles marcam uma ampliação das restrições, então, desse país, que está enfrentando o seu pior surto nos últimos dois anos. As principais cidades aí já impuseram restrições, alimentando a raiva crescente contra o governo. Fornecedores, gente, da Apple, Pegatron, Quanta Computer, interromperam a produção no leste desse país para cumprir as restrições locais relacionadas, então, ao bichinho, né? Poxa, mas pra parar tudo isso, gente, é porque realmente a coisa deve estar comendo lá, né? Ah, isso aí a gente vai falar no Rumble, porque realmente aqui não dá, Ah, e aí está, a gente não deixa, então, de entrar no Telegram e as nossas áreas pagas também. Vamos falar bastante disso, pessoal, nesse final de semana. Isso é crucial, crucial para entender o mundo das finanças atuais aí. E aí no Rumble vamos deixar a parte mais hard, tá certo? E exatamente está aí, gente. Esse é o vídeo, então, está tudo quebrado. Vamos, inclusive, postar primeiro no Rumble, pessoal, para sempre. As pessoas conseguirem acessar, vai estar aí na primeira linha do vídeo. E aí, gente, que coisa, né? Sempre falamos aqui no canal, óbvio, né, que os caras que mandam no mundo já, eles estão criando moeda, eles não precisam mais de dinheiro, eles não precisam mais de moeda, gente, eles precisam de política, eles precisam de domínio, eles precisam convencer as pessoas, né, que eles estão certos. E aí, esse é o mundo real, o dinheiro apenas mostra ali o mundo real. E está gritando, gritando o que está ocorrendo. Vejam só, títulos, então, da Sunak, caem após desenvolvedor perder pagamento de cupom. Gente, quantos já não caíram, né, grandes incorporadores? Quantos já não perderam, então, os cupons? Que é o quê, pessoal? Bom, exatamente quando alguém investe em uma empresa, né, recebem juros por isso, e essas empresas não estão pagando, pessoal. De novo, é o maior setor da maior nação do país, né, essa nação da Ásia, ela não é a maior produtora, sem dúvida, os Estados Unidos ainda lhe deram, mas em termos de produção, né, gente, de produção, sem dúvida, eles fazem tudo lá, exportam, então, se pegarmos aí os Estados Unidos e Europa, eles ainda são dominantes pela questão financeira, pela questão de reserva de moedas, mas sem dúvida que a produção maior, quem fez o mundo girar, quem tocou a produção do mundo nesses últimos anos foi essa nação. E aí está, olha só. Quem é a Sunak? Ah, a Sunak é pequenininha, né, quarta maior, gente, quarta maior incorporadora do país, perdeu pela primeira vez o pagamento de um cupom em um título em dólar, já que vencimentos, então, offshore, no valor de pelo menos 1.1 bilhão de dólar, vencem em seus pares endividados no setor imobiliário desse país durante o resto deste mês. E aí, gente, o que que isso daí acarreta, né? Aí está os preços, os títulos dos desenvolvedores estão sob pressão para subir ainda mais após uma recuperação recente. Pessoal, o negócio quebrou o ano passado, gente, essa que é a realidade, né? Por isso que é difícil falar nomes aqui. Esse setor está quebrado, não tem o que fazer. Empresas imobiliárias altamente alavancadas estão envolvidas em uma crise de dívida desde o ano passado, mais de 300 bilhões de dólares em passivos, olha aí, ninguém fala mais, né? Da Evergrande vieram à tona pela primeira vez em agosto, pessoal, desde agosto já está assim, né? Mas com o mercado de títulos offshore quase fechando em meio a uma queda de 68%. Pessoal, de novo, né? Imaginem o maior setor do mundo vence do setor financeiro norte-americano cair 68% em novas emissões de títulos. No primeiro trimestre, as dificuldades de refinanciamento persistem. O que que é isso, né, gente, pra quem não sabe economia? É a mesma coisa do que você não conseguir mais investir nessas empresas. Porque simplesmente ninguém está comprando mais, gente. Sabe que elas não vão conseguir pagar. E aí, de novo, né? Não tem como o pobre coitado lá que recebe esse vídeo, assim como, hein, gente, lá no comecinho de 2020, recebemos, né, vídeo de pessoal caindo na rua, desmaiando. E hoje, né, a gente sabe que é tudo uma grande mentira. Por que que isso ocorre, né? O cara que recebe esse vídeo fala, meu Deus, de novo, isso tudo vai começar. E os números explicam novamente. Então, aí está o Brasil. Teve que aumentar, então, seus juros pra R$11,75. A Rússia, né, que é difícil comparar, porque está com todo o problema aí do conflito. Mas teve que aumentar em 17%, e mesmo assim, estão com muito pouco, gente, muito pouco juros positivo, né? E, ao mesmo tempo, essa nação, que também é BRIC, que também é Terceiro Mundo, né? Aumentou apenas pra R$3,70 e está com 2,2% positivo. Isso daqui é uma brincadeira de muito mau gosto, né, gente? É óbvio que não está assim. E aí, de novo, o Morfeuzinho fala. Quando que as finanças começam a afetar o mundo real? Já começou, então? Exatamente desde agosto aí, esse setor está quebrado. Então, é fundamental o que os caras estão fazendo para com que isso daqui não exploda na cara deles, né, gente? Que é o quê? É óbvio que a inflação lá já está muito maior, mas se eles aumentassem mais esse juros, simplesmente quebraria completamente a economia do mundo. Então, eles fazem de conta, né, que não tem problema nenhum, fecham a forceps, a economia inteira, e também o Ocidente fica quieto, porque senão são as nossas fábricas que são fechadas aí. Tá certo, gente? Os velhos sempre dando risada, e aí a única coisa que a gente pode fazer é estudar. Então, cursinhos bem baratos aí de finanças pessoais e inteligência artificial. Não percam a continuação desse vídeo, então, lá no Rumble, onde a gente pode falar à vontade. Maravilha, gente, que todos tenham aí uma excelente semana. Um grande abraço!